É da preferência, desde pequeno, isso lixo do caminho Eu tava estudando, é licença, é poder, é poder E alguém me traz troca de tiro, eu amo tudo isso É licença, é poder, eu não vou a minha Pra entrar assim de fora, como pra trocar Minhas filhas não podem ver mais passar Sem querer jogar É licença, é licença, é licença, é licença, é licença Vamo lá É licença, é poder, é de cabelo encarteado Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta É os réus, é os haki, velho É licença, é boa, vai procurar Serão super, tipo e saca gostosa É licença, é poder, é poder, é poder, é poder É licença, é poder, pode cabelo encarteado Uh-ua-ua-ua É licença, é poder, eu não vou a minha Pra entrar assim de fora, como pra trocar Ai as filhas não pode ver mais passar Sem querer jogar Gaia leção E ainda você acha que o outro É ela que a terra é isso E a mulher pode cabelar Desen ран mais nada Eu sei que que gosta Eu sei que que minha Cl장era Réu e raque del primão Seu rabão vai pra tu, mas tem a cena, se tem bobo, se pisar pra gostar Não nega, mas rola, não nega, mas rola, não nega, mas rola LC, quer fuder, pode cabelo cacheado